O Ministério Público Federal cobrou explicações da União em relação aos critérios do Cadastro de Beneficiários do Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. As informações com o repórter Marcio Fontenelle. A partir de um inquérito, o Ministério Público Federal questionou o Governo Federal sobre como será o formato de cadastro, pagamento e controle do programa Auxílio Reconstrução, criado para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Para o MPF, a medida provisória, publicada em maio, trata o benefício de forma genérica e ainda depende da regulamentação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A expectativa é de que o Auxílio Reconstrução pague até R$ 5.100 para todas as famílias que tiveram as moradias afetadas pelos temporais no Rio Grande do Sul.